Uma coisa que não ficou bem clara, pelo menos pra mim, é o motivo de você ter procurado o vice-prefeito Luiz Antônio antes de prestar o depoimento na delegacia? A questão do vice-prefeito é que ele já tinha ido lá falar com o prefeito, faça o pagamento pro rapaz, o rapaz aqui é fornecedor, ele fez essa ponte de ir lá pra fazer o pagamento. Então depois ele perguntou, você recebeu o dinheiro? Já pra receber, agora eu tive que dar uma propina. Aí ele achou estranho ter que pagar a propina pra poder receber. E qual foi a reação dele quando você falou que tinha passado o dinheiro pra vergonha? Sim, uma reação dele foi assim, não deveria estar pago, o carro já está recebendo um valor devido de outra gestão e está pagando propina, aí ele achou que não deveria ser, não é normal uma coisa dessa. Nesse processo, doutor João, você tem recebido alguma ameaça de morte, tem sido coagido por alguém? Não, não, em nenhum momento foi, eu mandei um tempo com a guarda, né, com a lixa que deu todo apoio, mas depois não recebi mais nada. 80 mil reais, mas esse valor é referente só à gestão de Bergui Lima ou também tem de Luiz Antônio? Da gestão de Bergui Lima ainda tem 21 mil ainda, porque vai pagando os atrasados, uma parte do atrasado e uma parte do atual. 59 mil na gestão de Luiz Antônio, mais ou menos? É, porque passou de Luiz Antônio, mas hoje já tem um novo prefeito, né, que é o senhor Maurício Batista. Mas o senhor continua fornecendo a prefeitura? Continua, meu contrato é até novembro deste ano. Os valores são os mesmos do período que Bergui confirmou? Quando o Bergui assumiu a prefeitura, o meu contrato de fornecimento por refeição era R$ 6,95. E eu passei um ano e quatro meses com esse valor. E depois eu vou lá para a licitação e eu ganhei o pregão presencial com o valor de 11 reais por refeição. E depois eu vou lá para a licitação e eu vou lá para a licitação.